Tá aqui Quem são os 11 relacionados pelo técnico Renato Portaluppi Para a decisão de logo mais, hoje é noite Tá aqui Tem Soares já? Não, deixa eu ver se tem Soares ali Tem, né? Ele disse que joga, né? Não fez mistério, não tem porque fazer mistério também, né? Fez bem o Renatão, né? Vai jogar, é bom Sabe qual foi o grande mistério? Tinha até as 7 horas da noite ontem para regularizar o Soares, né? Para a CBF, no caso, lá fazer a inscrição do jogador E aparecer naquele sistema que é o que a gente sempre fala que é o tal do BID O Boletim Informativo Diário Que horas apareceu lá no tal do BID? 10 para 7 É? Aos 44 minutos Já tinha aparecido todo mundo Só faltava o Soares Que é o time? Vamos lá Breno Já estava no ano passado Fábio Novidade, lateral direito que veio da França Bruno Alves Kahneman Já estavam aí Reinaldo Novidade, veio do São Paulo Vila Sante Já estava no Grêmio Pepe Novidade Bitelo Já estava no Grêmio Campas Já estava no Grêmio Ferreira Já estava no Grêmio E Soares Luizito Soares 4 então que não estavam no Grêmio Pela minhas contas Vamos de novo aqui 4 que não estavam no Grêmio Até achei que teríamos mais novidades no jogo de hoje É o que o Renato fez, ô Samuel O Renato não sabia Ao certo com quais desses jogadores ele poderia contar Então ele não colocou todos esses jogadores naqueles jogos treino, por exemplo Porque ele não sabia se ele ia ter esses caras Sim Então ele treinou de um jeito e vai repetir a escalação dos jogos treino e vai repetir no jogo Só que tudo indica, por exemplo, que no passar dos jogos o Carbajo, por exemplo, uruguaio vai ganhar a posição O Cristal do Argentino que nem regularizado foi por questões burocráticas lá da Argentina Vai ganhar a posição, mas hoje é aquilo ali São aqueles atletas que vão começar a temporada E é sempre aquela história que a gente fala aqui, Samuel Ah, mas agora tá sobrando o jogador, ano passado tava escasso Renatão ganha muito bem pra isso É Ele que vai olhar assim, ó Ah, esse aqui tá jogando mais que esse Ah, mas esse aqui ganha 200 milhões e esse aqui ganha 1 real A decisão é do Renato O que estiver jogando melhor é o que o Renato vai colocar Ah, mas esse aqui tem olho claro e esse aqui tem olho escuro Quantas mil pessoas hoje? Fechou em mais de 40? A última atualização, né, da projeção de público por parte da Arena, 42 mil torcedores Só que isso foi antes da confirmação do Soares Eu acho, e aqui é uma opinião minha, né, Samuel Eu acho que não vai ter mais ingresso na hora do jogo lá Eu acho que o Grêmio vai esgotar os ingressos É muito provável Eu acho que depois da confirmação do Soares aí Quantos mil, então, vamos ter lá? Quantos podem ser colocados? Eu não sei como é que tá hoje a capacidade, né, porque às vezes tem torcida visitante Que reduz um pouco 42 mil É bastante, né? É muita gente, mano O recorde de torcedores o Grêmio já atinge no primeiro jogo do ano É Agora dificilmente vai conseguir superar essa marca depois, hein É, como a gente falou ontem naqueles jogos O gol vai ser tão bom, mano, graças ao Soares, que vai repetir mais vezes esse número de mais de 40 mil Maior público da história da Arena Quantos? 55.337 55.337 Já teve 49, já teve 49, já teve 54, já teve um monte Esse 55.337 é Grêmio 1, Atlético Mineiro 1 na final da Copa do Brasil de 2016 Tá? Ou seja, nem a final de Libertadores depois acabou colocando tanta gente Agora posso dizer assim, não quero afirmar, não tenho tanta certeza Mas quem sabe hoje nós teremos o maior público de 2023 até agora Sem dúvida Sem dúvida Aí fica fácil Talvez em algum clube europeu lá tenha superado, mano, o futebol brasileiro Vai ser Vai ser Samuel, acho que é interessante a gente falar também A maneira com que o Grêmio tá tratando essa situação, tá? Tem gente que ainda não entendeu o que é a Recopa Gaúcha Deixa eu explicar É a decisão entre dois campeões No caso, o Gaúcho do ano passado, que foi o Grêmio E no caso, o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol Que é a competição que os clubes do interior disputam no segundo semestre O Grêmio ganhou uma, o São Luís ganhou a outra O jogo de hoje é referente ao ano passado Dos dois campeões do ano passado Quem ganhar o Gaúchão esse ano, quem ganhar a Copa Federação Gaúcha desse ano Joga essa mesma competição do ano que vem, tá? Eu falei ontem que o São Luís pode fazer história, já está diante de história Vai jogar contra o Soares, na estreia dele com a camisa do Grêmio Talvez seja o maior jogo da história do clube Sem dúvida, né? Não conheço toda a história do São Luís Perdoe lá a comunidade de Juiz Mas o São Luís pode estar sim diante do maior jogo da história E que pode ser usado pra ser também o maior feito da história do clube Vencer o Grêmio com todos esses caras na arena Já pensou? Imagina pra história do clube o que representaria isso Ao mesmo tempo eu preciso dizer também, Samuel, que o Grêmio Copa do Mundo foi a expressão utilizada por ti, né? O Grêmio também está encarando esse jogo como uma Copa do Mundo Se em outros anos colocava time júnior, time B, jogadores reservas, pouco aproveitados Nem técnico às vezes participava do jogo Samuel, vai todo mundo até o Luís Soares Mas tem 40 mil pessoas lá, né? Essas pessoas merecem uma dedicação do clube, né? Tá certo o clube em colocar o que há de melhor Aí vamos nos colocar aqui, eu e tu, no lugar dos dirigentes Sim Acabaram de assumir Querem ganhar essa competição ou não querem? Primeiro caneco já Vamos nos colocar no lugar do Renato Que já ganhou praticamente tudo que ele pode disputar na carreira dele O Renato está entre os técnicos mais vitoriosos da história do Grêmio O Renatão quer ganhar mais uma taça ou não quer para aumentar essa lista dele? E a visibilidade que está tendo esse jogo Não vai ser só visível aqui para o Rio Grande do Sul Para a nossa tribo aqui de jeito nenhum Não, o Brasil inteiro Samuel, o Soares agora passou a ser uma atração do futebol brasileiro O Soares passou a ser agora uma atração do futebol Onde ele pisar Tem Caxias do Sul Se for Clássico, se for em São Paulo Vai levar público Porque é o seguinte, todo mundo quer ver o cara em campo Vai ter uruguaio que quer acompanhar E vai ter torcedor do Grêmio que vai estar onde esse cara for jogar Onde o Grêmio estiver Vai ter alguém que vai querer acompanhar o Luiz Soares Tipo assim, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver? Com o Soares, onde o Soares estiver Isso vai ser, olha, ao longo de todo o ano E não vai se repetir na América do Sul Porque dessa vez o Grêmio não vai disputar as competições sul-americanas O Grêmio não vai disputar a Copa Libertadores da América e Copa Sul-americana Se não, seria certamente também um grande atrativo nessas outras competições Grêmio e São Luiz hoje, sete e meia da noite na Arena É a arrancada tricolor neste ano de 2023 Não entre em bola dividida Com a solução financeira A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde É isso mesmo, muito boa tarde para ti que está acompanhando aqui O esporte vai se livrar de todas as suas dívidas O ano começou e você tem que começar tranquilo Sem banco, te ligando, te ameaçando Dizendo que vai tomar o teu veículo O que é isso? 2023 começou, você tem que deixar as dívidas no ano passado E a gente vai te ajudar a quitar tudo, reduzir em até 70% Dá uma olhada nesse recado Olá, eu sou Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira Eu estou aqui na solução financeira Porque eu vim quitar minha dívida de 18 mil E graças a Deus conseguimos resolver a nossa situação por 2.500 E solucionando o nosso problema, graças a Deus Eu indico, super indico, solução financeira O que é que você está esperando? Toma uma atitude, meu amigo Pega agora o teu telefone e envia a foto do teu carnê O WhatsApp está aqui na tela Você sabe que a análise é gratuita Não vai pagar nenhum real Vem correndo você também para a solução financeira Obrigado, Ana 983247244 Está ali na tela É o contato da solução financeira Que ganha de goleada dos seus problemas financeiros Ô Samuel, já falamos aqui, né Que o Inter se reapresentou E com duas ausências, está lembrado? O Daniel e o David Que foram liberados Não nem para procurarem Para acertarem com outros clubes Então hoje a gente avança nessa questão O Inter já liberou 10 atletas Desde o fim do Campeonato Brasileiro Um time de futebol, né Um time de futebol E isso estava já previsto pelos dirigentes colorados E também pelo técnico Mano Menezes E por sua comissão técnica Entre os mais expressivos Os mais conhecidos O Tyson O Edenilson O David O próprio Daniel agora Jogadores que tinham um bom salário E que liberam espaço na folha salarial E aí se a gente tem que medir, por exemplo A gestão, como está sendo conduzida toda essa história A gente tem que dar os parabéns Para os dirigentes do Internacional 10 jogadores é muita coisa E o Inter ou se livrando do salário Ou deixando de pagar Ou recebendo compensação financeira Pela saída desses atletas Só que ao mesmo tempo, Samuel E aqui fica um jornalista Que é sempre o melhor de Grêmio Internacional Nesse caso bem específico o Inter Vai uma crítica também O Inter precisa contratar E a gente faz esse discurso aqui Você é a maior testemunha de todas Desde praticamente Metade do segundo semestre do ano passado De que com um, dois, três reforços pontuais Jogadores que possam chegar Agregar Ter esse apelo Não digo da proporção do Luiz Soares no Grêmio Mas que causem uma grande identificação no torcedor Que sejam identificados com esse atleta Olha, o Internacional deixaria de ser Um competidor Disputar uma competição normal Mal pra ser um dos favoritos Ou pra ter realmente a chancela Pra conquistar um título Só que esses jogadores não chegaram, Samuel Ao mesmo tempo em que 10 saíram E isso precisa ser muito valorizado Até agora chegou o Mário Fernandes Que é um lateral direito E que é um bom jogador Mas com todo respeito Ele não vai resolver os problemas do Internacional O Inter precisa de um 9 De um 5 Que são jogadores Digamos assim Uma função mais importante dentro de campo Repito Não é que o Mário não tenha a importância dele Tem Vai jogar Ou de lateral Ou de zagueiro Não é essa a questão A questão é de que o Inter precisa ter esses jogadores Que cheguem pra jogar E saiu gente Tem espaço financeiro pra chegar gente E essas pessoas não estão chegando E tem o aspecto psicológico também Ali do lado Estão contratando, né? Vários jogadores Mal os nenhum Sempre pontuando Que a necessidade do Grêmio Era muito maior que a do Internacional Não dá pra comparar uma coisa com a outra Não tem nenhum tipo de comparação O Inter tem um coletivo muito bom, né? Muito bom Que já demonstrou no ano passado O Grêmio tá recomeçando o trabalho Agora, Samuel Se não chegarem esses reforços O Inter vai entrar mais uma vez pra disputar E pra disputar o torcedor colorado Não aguenta mais O Inter quer entrar pra vencer Com chance de conquistar Tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro Que terminou no segundo lugar O Inter quer terminar em primeiro Ou na Copa do Brasil Ou na Libertadores da América Ou no próprio Campeonato Gaúcho Competição que o Inter não vence desde 2016, Samuel Olha quanto tempo faz Que o Internacional não proporciona Uma grande alegria pro seu torcedor E isso passa pela chegada de reforços O Inter tá no mercado, tá? Se fala de três ou quatro contratações Eu acho que realmente três, assim Pra questão de titularidade Seria o fundamental Para que o Internacional possa disputar Tudo que vai, enfim, encarar Nesse ano de 2023 Aguardaremos o que vai acontecer com o Internacional, portanto Se vai ter essa contratação ou não Falar no argentino de peso Que viria pro Inter O Borrer Até agora? Até agora nada Não passou da boataria da imprensa argentina Aqui, pelos dirigentes colorados Foi descartada a situação Tá É, tem a história do Quinteiro Mas já é de outro dia também, né? É, que foi oferecido pro Inter, tá? E que acabou acertando com o Júnior Barranquilla da Colômbia Então, assim, ó Numa comparação de pesos, tá? O Inter é muito maior que o Júnior Barranquilla Sim Então, pra ver como também essas histórias ficam desencontradas Por que que esse cara vai jogar no Júnior Barranquilla da Colômbia E não vem pro Inter? Alguma coisa tá errada nisso daí, né, Samuel? E 40 mil pessoas pra recebê-lo lá, né? Também 40 mil Ele errou um pênalti, viu? Errou um pênalti Contra o mascote Contra o mascote do clube É, é que assim, ó É um jogador colombiano voltando pra jogar na Colômbia, né? Sim Depois de muito tempo fora Tipo um Ronaldinho Gaúcho voltando pra Porto Alegre, né? Não do mesmo tamanho, né? Liga voltando pro Internacional Não do mesmo tamanho, mas é um jogador de seleção Olha lá o estádio que você falou Ali, ó Só pra ver a estreia, né? Tipo o que aconteceu com o Soares aqui Só pra ver a apresentação E ali ele vai bater o pênalti Vamos ver o pênalti, então, rapidinho Ali ele vai bater o pênalti agora E o mascote Aliás, o mascote não fez nada, né? Não, nem se mexeu Nem se mexeu Nem se mexeu Pode errar um pênalti na estreia? Ah, acontece Primeiro que poderia ser uma brincadeira Ele poderia simplesmente rolar a bola, né? Ele deu um foguete E acertou a trave Ó Não, ali ele largou a bola pra torcida Ele deu um chutão, Samuel Ele deu um chutão Mas joga a bola, né? Joga a bola, é bom jogador Já tá com a camisa 10 ali E tem, e tem um... Aí, ó Ah, esse ele fez Ah, não acho que ele fez Foi depois, é Esse ele fez Mas ele bateu e deu na trave Na trave Errou lá Samuel Então tá bom Não tem mais nenhuma pergunta pra me fazer? Ah, é Tu disse que ia largar a promoção hoje aquela, tia Que promoção? Que o pessoal ia participar de casa E que ia ter um... Não tô lembrado Não tô lembrado Promoção? Sim E, ó Claro, tia Sim, tu falou ontem aqui, não falou, Chico? Ah, um presente É Ah, um presente, tá O pessoal de casa ia poder ganhar Tá, o que que eu falei ontem? Que é um nome de peso Que veio pro futebol gaúcho Que é do futebol do Mercosul Eu dei detalhes da camiseza Que a gente ia presentear ou não? Meio listrada Tá, vou dar a dica de uma das cores das listras Pode ser? Pode São três listras, tá São três listras Uma cor é azul Deixa eu ver se é do Inter Então, três listras e uma é azul Não pode ser do Inter Então, tem que ser do Grêmio Aos poucos nós vamos... Ah, não é hoje a revelação? Calma, Samuel Olha Tu falou que seria hoje a revelação 17 de janeiro ainda Tu falou que seria hoje a revelação 17 de janeiro, calma O ano tá recém começando Tá bem, tá bem É um time gaúcho Que contratou jogadores que falam espanhol Maior estrela, inclusive E dentro dessa camisa listrada Tá, é listrada assim, ó Não, pode ser listrada assim, né? Na horizontal É na vertical Tá, já é Todo mundo sabe que time é esse, já é E uma das cores é azul Tá E a camiseta, ela vai vir um pouco borrada Tá, quando que tu vai trazer a camiseta? É, o cara é conhecido por um nome e por um sobrenome O nome dele tem quatro letras Tá O nome dele O sobrenome tem... Ah, para de enrolar, tia O sobrenome tem seis Quando vai trazer a camiseta? Em breve Amanhã? Em breve Era pra ser hoje Em breve, Samuel Então em breve que volta com mais informações e a camiseta Tá bem Então tá, meu amigo Valeu? Feito Boa tarde a todos Boa tarde a todos